Fala pessoal, beleza? Bruno na área, estou aqui no pátio do Claudio Cesar Cuso, o leiloeiro oficial de Curitiba, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar carros, sedãs, vai ter Civic, vai ter, ó, olha aqui pessoal, vai ter Santana, hein? O pessoal me pede muito Volkswagen Santana, eu consegui achar um aqui, se eu não me engano ele é 2001, já vou mostrar para vocês esse Santanão aí. Mas vai ter Cerato, vai ter Civic, pessoal, o que tiver de carro aí é sedã, tá? Sedã e alguns veículos também para o aplicativo, hein? Tipo o Prisma e o Logan, vou colocar junto, hein? Ó, tem mais um New Civic aqui, ó, tá vendo? Então tem bastante carro para vocês, fica comigo até o final. Quem não é inscrito no canal já se inscreve aqui, ó, se inscreve do ladinho, já deixa o likezão e vamos ver carro. Então vamos começar aqui o vídeo e já vamos começar com ele, né? O famoso Bicudo, isso aqui é o Santanão, ó, Santanão Bicudo. Pessoal, é uma pedida, olha, vou falar para vocês, acho que é um carro que mais me pedem na rede social, tanto no Instagram quanto no YouTube, é o Volkswagen Santana. Eu não sei, acho que é um pessoal que tem fã aí do Santana, então eu estou mostrando, tá? Então o pessoal que pede aí, ó, ó, já senta o dedo no likezão, hein? Então esse aqui é um carro aí, né, icônico, é um carro antigo, né, a maioria aí, o pessoal que tem 20, 30 anos aí, o pai teve um desse, né? Então, ó, vou mostrar para vocês agora a parte da frente dele aqui, ó, o para-choque está legal, está com a placa antiga, né, a placa ainda não está no padrão Mercosul, então arrematou, vai ter que fazer a troca da placa. Os faróis estão em dia, o motorzaço aqui, esse aqui é para ser 1.8, tá? Ó, o motorzão aí é 1.8 AP, porque tem uns deles que vêm com 2.0, né, isso aqui é para ser 1.8 AP. Tá com a bateria lá, o chassi dele, ó, tá bem legal lá, ó, na amostra, né, não tem vazamento de óleo ali no bloco, corredo e acessórios está aqui no lugar, então pode ser que esse veículo esteja funcionando, andando de boa, hein? Tem direção hidráulica, ó, que beleza, direção hidráulica, deixa eu dar uma olhada aqui, é, eu não sei se ele vai ter ar-condicionado, tem, tem ar-condicionado, hein? Tem ar-condicionado, direção, completaço aí o bicudão, hein? Tá com rodas de ferro com calotas, que é uma calotinha preta, pneu meia-vida, deixa eu ver como que tá aqui o edital dele, é o lote extra 32, se necessário, ah, a placa é no padrão Mercosul, tá vendo? O leiloeiro coloca lá, documento para rodar tá na mão, IPVA tá quitado, ano 2001, 2002, ele é a Alco, olha aí, ó, é a Alco, 1.895, então, imagina, ó, veio aqui no leilão, arrematou o Santanão, o bicudão, já vai pra casa aí, já é de Santana, hein? No álcool ainda, hein, pessoal, no álcool, ó, forração de porta, infelizmente tá faltando, ó, não tem a forração aqui, o cara deu uma, pintou de spray ali o fundo, então falta a forração, é, estofamento, vai ter que fazer uma reforma aqui, e lá no banco do passageiro tá legal, só higienização, só lembrando, né, pessoal, é um carro 2002, painel dele tá bonito, ó, não tá faltando nada, nada quebrado, retrovisor elétrico, vidro elétrico, ar-condicionado, ar-quente, ó que beleza, tá até que conservado, hein, ó, o volantão tá com 233 mil quilômetros rodados, é bom, né, não é ruim não, 233, esse carro aí tem quantos anos, pessoal, ajuda a fazer a conta aí? Tem bastante, hein, mais de 20 e poucos anos, tá inteiro, ó, tá vendo? Não tem batida, não tem quebrado, parte traseira dele aqui tá legal, o pneu traseiro tá bom, é que eu não consigo filmar ali, eu já vejo pra vocês, a tampa traseira tá meio aberta aqui, deixa eu ver pra esse lado aqui, tá quebrada a lanterna aqui, ó, lanterna traseira, vai ter que fazer, vai ter que trocar, né, lateral, lado direito, tá de boa, ó, tem nada quebrado, nada amassado, é, eu falo pra vocês, pessoal, às vezes acham as relíquias, e como sempre, né, ó, maçaneta traseira não funciona, esses carros aqui, não sei o que acontece com eles, que a maçaneta, né, emperra, mas o banco traseiro tá impecável, aqui também, ó, não tem queimado do sol, nem no teto, tá aí, ó, quem quer fazer uma reforma, fazer uma restauração, colocar o bicudão aí, nos tempos áureos dele, tá aí, ó, só vim buscar aqui, Claudio César Cus, leiloeiro oficial aqui de Curitiba, e já vamos de civicão, ó, acho que se eu não me engano, pessoal, tem uns quatro desse, nesse leilão aqui, claro, alguns já estão melhor um pouco ali de estado de conservação, outros não, né, esse aqui, ó, ele tá bem atrás, bem no final aqui do leilão, eu sempre falo, pessoal, andem, andem até o final do pátio, aí que vocês conseguem achar bastante coisa interessante, esse aqui tá com o pneu deslocado, ele tá fora do aro ali já, então já era esse pneu, tá, não tá batido, infelizmente, aí ele furou e deslocou da roda, tem uma pegada aqui também no para-choque, o farol tá bom, já tá na placa do padrão do Mercosul, então não vai precisar gastar, deixa eu ver como tá aí o motor aqui, ó, tá bem sujo, né, ó, os números do motor tá aqui, tá bem legal, freia BS, correia de acessórios tá no lugar, bateria também, deixa eu afastar, é, rodas de liga leve, né, rodas originais dele aí, só que tá pintado, né, tá um preto fosco, ó, tá um preto fosco, deixa eu ver aqui o edital, ele é um Honda Civic LXS, não tem nenhuma observação, ele já tem o documento pra rodar, já tem o IPVA que tá do ano 2008, 2008, 1,895 é a despesa administrativa desse rondão aí, o pessoal que quer comprar aí pra restaurar, né, arrumar ele, deixar em pé, tá aqui, ó, boa, deu uma pedida, hein, revestimento de porta em couro, estofamento também, só que tá, tem que fazer uma reforma nesse, nesse banco aqui, hein, ó, tá descosturado, já tá bem desgastado, então vai gastar um pouco aí com essas reformas, deixa a reforma o da frente e o do motorista, câmbio automático, o painel dele ainda tá original, ó, não foi colocado o midi, o volante também, o volante não tá desgastado não, hein, o volante geralmente chega a rasgar aqui, tá de boa, ó, painel dele também, então tem que procurar, pessoal, vê no leilão, esquece o mundo lá fora, tá, veio visitar, dá uma olhada em tudo, olha aí, ó, a parte traseira dele já tá bem mais impecável, ó, não vai precisar de reforma, então um carro desse, às vezes tá aqui atrás, ninguém vem ver e sai preço bom, vou deixar com vocês aqui, ó, deixar aqui embaixo o valor que saiu e daí vocês vão falar pra mim aí se valeu ou não valeu a pena, vai ter que fazer o para-choque traseiro também, pintar, então, ó, tô mostrando tudo aí pra vocês, precisou também, pessoal, de avaliação de lote, vai precisar aí também, ah, Bruno, eu quero que você avalie um carro pra mim, me manda aqui, aqui embaixo eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp e vai estar lá todas as informações pra vocês conversarem comigo, beleza? Vamos pra frente, tem muita coisa pra mostrar pra vocês aqui, eu já vou pra cá, ó, nesse canto, aqui vai ter dois carros, ó, vai ter um Audi, vai ter um Audi ali, ó, um A3 top e esse Prisma, nesse Prisma aqui eu vou mostrar que ele vai servir pro carro do aplicativo, tá? Pessoal do aplicativo aí, que tá procurando um carro pra trabalho, vai achar aqui no Prisma, já tô vendo que o pneu de trás tá murcho e aqui tá sem as calotas, tá? Deixa eu ver aqui na frente, não tem a milha, o farol tá legal, grade também, placa no padrão do Mercosul e o para-choque aqui, ó, ó, tá vendo isso? Tá quebrado, ó, vai ter que trocar, o farol não pegou. Então tudo isso aí é um detalhe que não pode passar despercebido, beleza? Não tem vazamento de óleo, deixa eu virar aqui, a bateria tá no lugar, tá bem sujo, né, o cofre do motor. Teve um inscrito que me perguntou, ah, Bruno, mas esses carros aí são de enchente? Não, pessoal, não é de enchente. Como eles são aqui apreendidos também no norte do Paraná, norte de Santa Catarina, pode ser que tenha lugares aí que passa por muito barro, né, estrada de chão, então eles ficam aí com esse aspecto de sujo, mas não é carro de enchente, tá? Lateral boa, rodas aí de ferro, pneu, pneu tá mais ou menos, pessoal, falar a verdade, hein, pneu tá mais ou menos, tem um, cara, o que que é isso aqui, ó? O pessoal coloca ali um parafuso, um parafuso de guarda-roupa, deixa eu ver como que tá o edital dele. Ó, é um Prisma 1.0 LT, não tem nenhuma observação, tem o documento pra rodar, tem PV actado, ele é 2015, 2015, 1895, eu acho que esse ano 2015 aqui ainda entra no aplicativo, né, pessoal? Varia um pouco aí de estado pra estado, mas eu acho que ainda vai, acho que dá boa ainda, hein? Ó, estofamento dele aqui precisa de uma, é, vai fazer uma higienização bem pesada, completo, né, ar-condicionado, vidro, trava, direção, tá sem o rádio ali, deixa eu ver se tem carga na bateria, não, não tem carga não, aqui embaixo, não, tá sem carga na bateria, mas é um carro desse, que você pega pra trabalho, vai fazer a higienização, vai fazer o que tem que fazer aqui na lataria, pessoal, e vai trabalhar, vai ganhar dinheiro com ele, tá? Também, com certeza, vai numa revenda, né, pode fazer uma revenda, revende ele abaixo do valor de mercado, pra ir rápido, pessoal, você ganhando aí hoje, aí 6, 7, 8 mil num carro desse, já é um belo de um salário, né, então, vamos aí, vamos pensar bem aí, que o veículo de leilão é uma ótima renda extra também, lateral direito aqui, boa, esse pneu aqui, ó, ele tá legal, ele tá bom, só que se ele ficar muito tempo aqui, ele vai ficar, ele vai deslocar, né, daí vai dar ruim, ó, não tá queimado do tempo, nem aqui e nem no teto, beleza? Olha aí, então, deixamos o prismão pra trás, que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, esse áudio, esse que eles chamam, acho que ele é o Sportback, né, é o A3 Sportback, top, hein, bonito, um carrão esportivo aí, deixa eu ver como que ele tá, se não tem avarias, o edital dele também, olha a frente desse carro, que bacana, ó, frente bonita, hein, faróis e LED já, grade cromada, tá com a placa no padrão do Mercosul, já cromado aqui também, olha, olha os detalhes dessa frente desse carro, bonito, hein, bonito mesmo, tá com as quatro rodas de liga leve, né, original da Audi, motorzaço dele aí, já é um motor mais novo, hein, um ano bom, correia de acessórios tá no lugar, tem água ali no radiador, bateria tá aqui também, é, tá segurando aqui o capô dele, ó, esse amortecedor tá legal, só que tá sem aquela manta aqui, ó, aquela manta de proteção do capô tá faltando ali, infelizmente, pneu, deixa eu dar uma olhada aqui, é, pneu bom, pneu tá legal, o edital dele tá desse lado, ah, tem um detalhe ali que já vi de longe, hein, pessoal, por isso que eu falo, leiam o edital, pessoal, sempre leiam o edital, Audi A3, 122 cavalos, ele tá sem chave, ó, tá vendo, tá sem chaves, entendeu, então ele foi, né, foi pego aí sem chave e veio parar aqui no leilão sem chave também, o valor dele vai cair bastante, hein, e consta recuperar de sinistro no documento, já tem o documento pra rodar, IPVA tá quitado, ano 2014, 2015, 1,895 é a despesa administrativa, então eu tô mostrando tudo pra vocês esses detalhes, não deixo passar nada, tá, porque é que vocês tem que chegar aqui no leilão e tem que estudar o lote, tem que estudar o edital, não pode deixar passar, tá, pessoal, ó, então, vidros elétricos, retrovisor elétrico, o banco dele é um banco em tecido, tá vendo, ó, um banco em tecido, mas tá legal, e eu vou falar pra vocês, esse carro foi apreendido há pouco tempo, por quê, Bruno? Ó, porque ele tem carga na bateria, tá vendo, tá com 113 mil km rodados, então como ele tem carga na bateria ainda, ele foi preso aí há pouco tempo, foi apreendido esse carro, e tá bonito, hein, pessoal, não tá feio, olha aí, ó, olha os detalhes desse carro, não tem nada aí que desabone, ele marca lá 280 no velocímetro, hein, caraca, é forte, hein, é forte, ó, aqui tem umas coisas pra fazer aqui, ó, deixa eu ver a parte traseira, olha, pessoal, não é querer falar não, hein, eu sei, eu sei o que aconteceu isso aqui, eu já sei o que foi, hein, olha aí, ó, não vou falar aí pra não dar problema no vídeo, ó, a parte traseira tá legal, aqui também, vai ter que arrumar, parte traseira, lanterna, tampa, para-choque, todo em dia, nada quebrado, nada amassado, aqui, ó, aqui também, não tem nada aí que desabone, tá vendo, não tem nada quebrado, nada amassado, deixa eu ver aqui a outra parte, aqui também, ó, então, todos esses detalhes que eu tô mostrando, vale muito a pena, você viu o valor aí que saiu esse carro, pra quem gosta de carro aí potente, né, pra mexer aí, aumentar a cavalaria, esses carros aqui são ótimos pra isso, então tá aí, ó, ficou pra trás o áudio, vamos pra frente, tem muito carro pra mostrar pra vocês. Então, continuando aqui, ó, mais um carro também, que tava, que eu falo pra vocês, tá vendo, perto do muro aqui, ó, bem no final, tem vários carros, tá vendo aqui, ó, pátio coberto, tem bastante coisa, daí vai chegando pro final aqui, olha aí, ó, achei um Jetta, não é o TSI, é o 2.0, mas é um Jetta, hein, esse aqui é o completo, com teto solar, couro e câmbio automático, então eu vou filmar pra vocês, ó, tá com roda de liga leve original, pneu tá ruim, ruim mesmo, ó, quase nem tem ali, pneu, parte da frente dele aqui, ó, tem o para-choque, tem o farol de milha, tem os faróis dele normal, não tem nada quebrado, na placa já, no padrão do Mercosul, tem sensor, ó, sensor de estacionamento aqui na frente, né, então já é um acessório aí a mais, motorzaça aí, o 2.0, esse aqui é bom, já tem uma cavalaria boa já, esse motor aí, não é o TSI, mas já anda legal, os cabos de vela é pra ser novo, né, não tá faltando peça, correio de acessórios tá ali embaixo, tem água no radiador, bateria Moura e o capô original, ó lá, o capô original, todo selado, tem a manta ali também, é, pra revestir, né, revestimento ali, ó, o jatão tá aí, ó, não tem nada pra fazer de lataria, tá meio foscão, esse tá meio sujo, né, tava no tempo aí, esse pneu já tá um pouco melhor, vamos pro edital. Jetta 2.0, olha aqui, pessoal, ó, tem uma observação, tá vendo, ó, sujeito à remarcação de chassi, ele tá sujeito, não o que tem que fazer, o que que você vai, pra tirar a tua dúvida, liga aqui no Claudio César Cus, fala, ó, quero falar com o despachante sobre o lote 141, ele vai falar pra você, ó, você vai ter que fazer isso, isso e isso, e vai pagar tanto e vai regularizar, beleza? Não tem o documento pra rodar, tem que esperar os 30 dias, o IPVA também não tá quitado, então prestem atenção, 2012, 2013, 1.850 é a despesa administrativa desse jetão aqui, hein, tudo isso, pessoal, todas essas dicas aí que eu tô dando, todos esses toques, não perde, tá, tem que tá atento, revestimento em couro, vidros elétricos, retrovisor elétrico, banco em couro tá legal, ó, tem que fazer um reparo aqui, ó, começou a rasgar, pouca coisa, hein, aqui também, ó, aqui também, tem airbag no banco, pra segurança aí, eu sempre friso, né, essa questão da segurança, legal, câmbio automático, ele tem aquela questão do, acho que de estacionar sozinho, né, pessoal, se não me engano, esqueci o nome desse, dessa questão aí, aqui é a original, deixa eu ver se tem, não, tá sem carga na bateria, marca 280 por hora, tetão solar, tá bonito por dentro, falta só uma higienização, e pouca coisa aí, pra colocar em pé aí o jetão, ó, a parte traseira dele bem conservada, não vai precisar gastar, deixa eu ver como que tá aqui de traseira, ó, lateral boa, tampa, lanterna, para-choque, todo em dia, não tem nada aí pra fazer, nada quebrado, vamos girar, lado direito também, tá com as quatro rodas de liga leve, e aqui, sem avarias, então o jetão aí, 2.0, teto, couro, tá aqui, é automático, então tem tudo pra vocês aqui, com certeza, vai fazer um bom negócio aí, vai levantar um carro desse, bota pra vender, ou se não, pode desfilar de jetão também, ó, vamos pra frente aqui, agora eu vou mostrar um carro mais novo aí pra vocês, né, tava mostrando um carro aí com a média de ano mais baixa um pouco, agora vamos aqui, semi novo, esse aqui é um GM Cruze, Cruze Turbo Hatch, então o carro aí, já, né, esse que é o frente nova, então provavelmente esse carro aqui deve ser em um 2019, 20, eu já vou ver o edital dele ali pra confirmar, parte frontal dele aqui, para-choque bom, faróis, milha, já tá com a placa no padrão do Mercosul, não vai precisar trocar e gastar dinheiro completo, placa, vamos comentar o motor aqui, motor Ecotec, só que esse aqui, tá vendo a turbina? Então esse aqui é o modelo turbo, né, o Ecotec Turbo, tá bem limpo aí o cofre do motor, tá com ali o fluido ali no radiador, deixa eu dar uma olhada aqui pra vocês, dar uma afastada, não tô vendo nada quebrado, nada amassado, nada também aí, ó, que desabone um veículo retomado de financeira, tá pessoal, não é carro de seguradora, sempre friso pra vocês, tá bom? tá com as quatro rodas de liga leve, é pra ser umas rodas originais, tá? Olha aí, um pneu bom, vamos pro edital. Então é um Chevrolet Cruze LT, não tem nenhum tipo de observação, ele não tem o documento obrigatório no momento, tem que aguardar aqui, ler o edital, tem o IPV aquitado 2019, R$19,19, R$1.450 é a despesa administrativa, coloca junto o pessoal com o valor de arremate, essa despesa que eu falo pra vocês aqui, beleza? Revestimento em couro, vidros elétricos, retrovisor elétrico, estofamento dele, em couro, não tá desgastado, olha isso, não tem nenhum tipo de desgaste, tem um carro aí bem semi novo, bem legal, tem até um ok aqui da Metro Norte, que é a concessionária, foi tirado esse carro, câmbio automático, essa é uma mídia original, não foi trocada, uma mídia original aí dele, deixa eu ver se tá com, é tá com carga na bateria que tá acesa, só que a chave presencial, ele não vai aparecer ali as funções do painel, ele não tem teto solar, mas que pra quem tá procurando, pessoal, um carro aí semi novo, pra uso mesmo, tá vendo? Vai aparecer aqui embaixo, olha o valor de desconto desse carro, então tudo que é desconto, com certeza é bom, então vem aqui, Curitiba no Paraná, deixei o link aqui do leilão aqui embaixo, na descrição do vídeo pra vocês, Cruze Turbo, parte traseira, nada quebrado, nada mexido, não vai precisar fazer nada, sensor de estacionamento, deixa eu virar aqui pra vocês, ver o lado direito, às vezes a gente acha, eu falo que não tem nada, às vezes tem um ralado, alguma coisa aí, mas eu mostro pra vocês também, então lanterna tá tudo em dia, para-choque, tampa, deixa eu ver aqui a parte traseira, os bancos, Tá inteiro também, tá até com um cheiro, vou falar pra vocês, um cheiro de carro semi-novo, sabe, aquele cheiro que vem de fábrica ainda, então tá aí ó, Cruze Turbo, não tem nenhuma batida, o teto também não, um carro semi-novo, pra quem tá buscando aí, leilão, vem buscar aqui seu carro, com certeza, abaixo do valor de mercado, vamos pra frente aqui, que tem mais carrões aí, pra mostrar pra vocês, olha aqui hein, achei uma relíquia nesse leilão hein, esse aqui é um Toyota Corolla, eu vou ver ali no edital dele, mas ele é abaixo de 2010 tá, ele é aquela primeira geração ó, do Corolla, aquele cafente bem bicudo ali, e tá aqui pra vocês, essa relíquia eu vou mostrar agora, então tá com rodas de liga leve originais, com pneus bons, bem legal né, deixa eu dar um, ah tá faltando aqui ó, eu ia falar pra vocês, tá faltando a capa aqui do retrovisor ó, tá vendo, faltando a capa, um detalhe, os faróis, tá começando a amarelar, mas pouca coisa, tem a milha, não tá com a placa do padrão do Mercosul, vai ter que trocar, grade cromada, aqui tá o coração dele, motorzaço, olha aí ó, é pra ser aquele 1.8 né, 16 válvulas, deixa eu dar uma olhada aqui, correio de acessórios tá no lugar, bateria tá aqui também, a princípio ó, não tem nada faltante tá, a plaqueta aqui da identificação dele ó, tá bem legal, o chassi também, número do chassi ó, bem top, esse capô dele aqui tá faltando, aquela manta ali né, de proteção, mas é original ó, capô original, vamos afastar aqui, as quatro rodas de liga leve, deixa eu mostrar pra vocês pneu ó lá, pneu bom, dá pra andar bastante ainda, bom pro edital, Toyota Corolla, XLI 1.8 flex, não tem nenhum tipo de observação, no momento não tem o documento pra rodar, tá com o IPVA pago, ano 2007, 2008, 1450, viu? Eu falei pra vocês que era uma relíquia né, esse carro que você não acha mais, é difícil achar esse carro rodando né, difícil, sempre tem alguém que tem um desses na garagem aí, mas é raro de ver né, então, revestimento aqui de tecido, aqui também ó, os bancos aí, bem legal em tecido, faz só uma higienização, câmbio automático, painel dele ainda tá original ó, tem um rádio aqui em cima, mas a maioria dele tá original, não foi trocado, marca aí ó, 240 no velocímetro, imagine, ó, tá com carga na bateria, top, deixa eu virar aqui, e mostrar a parte traseira dele, a lateral também, não, eu não vi nada de amassado, não vi nada de quebrado hein, tá, por enquanto tá, tá legal, parte traseira aqui, lanterna, para-choque, tampa, tem nada aí quebrado, nada que você vai gastar né, eu sempre falo no pós-arremate, sabe pessoal, o pós-arremate, depois que você já tá lá na sua casa, vai ver os detalhes aí né, pra gastar, pra fazer um, pra levantar aí a moral do lote aí, fazer a higienização, fazer algum retoque de pintura, é isso que tá legal hein, é um carro mais antigo, mas ainda tá, bem interessante aí, eu sei que tem bastante gente, que gosta desse carro, então por isso que eu mostro ele, e quando tem esses mais antigos, tem também né, público alvo aí, um público bom ainda, pra esse tipo de, de carro aqui do, do Toyota Corolla, então tá aí ó, foi, viu o valor que saiu, bom né pessoal, carro de leilão hoje, você tem que saber, claro, saber comprar, saber aonde comprar, mas tem muita vantagem, com certeza, vamos pra frente, agora eu vou mostrar pra vocês, vai vir mais, é uma sequência de Honda Civic tá, acho que é o terceiro aí, que eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar esse aqui agora, então esse aqui é um Honda New Civic, rodas aí de Liga Leve, originais, né, na cor prato, tá bem legal essa lateral aqui, lá do direito, não tem nada aí pra fazer, parte frontal dele aqui, para-choque, taca-placa no padrão do Mercosul, grade cromada, tem o farol de milha, os faróis dele, tá bem limpinho, não chega a estar nem queimado, do sol, do tempo aí, né, motor, motor limpo também, sem marcas de vazamento de óleo, taca-correio de acessórios, freios ABS, a bateria tá no lugar, ó, todo em dia, aqui essa, essa manta dele de proteção também, e capô original, tá vendo, lá, capô original, não foi mexido, eu sempre vou mostrar pra vocês, esses detalhes, tá, esse aqui já é um detalhe de avaliação que eu faço, eu sempre dou esses toques aí, quer saber mais sobre a minha avaliação, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, que vai ter lá o link pra ir pro meu grupo do WhatsApp, e lá a gente vai conversar, beleza? Então, rodas de liga leve, deixa eu ver como que tá aqui de pneu, ó, pneu bom, pneu tá legal, vamos pro edital, esse aqui é um Honda Civic LXS, não tem nem observação, ele não tem o documento pra rodar, tem que esperar, o IPVA tá quitado, ano 2009, 2010, 1450, é a despesa que você vai colocar aí, junto com o valor do arremate, deixa eu ver a interna como tá, ó, vidros elétricos, tem o revestimento aqui em couro, estofamento, vai ter que fazer uma, uma boa aí, de uma reforma, tá, porque ele tá rasgado aqui, tá rasgado aqui, e ali também, então, vai ter que reformar só, mais ou menos, essa parte aqui do banco que tá legal, o encosto tá legal, ali tem uns cabos, câmbio automático, tem uma mídia da Pioneer, e tá aceso ali, ó lá, ó lá, estendeu também, só que não dá pra ver a KM, tá com carga na bateria, provavelmente esse carro aqui tá funcionando, né, você pode comprar ele aqui no leilão, e levar ele pra sua casa aí funcionando, mas, se for longe, em outra cidade, não arrisca, porque ele não tem o documento pra rodar, ó, isso aqui infelizmente o pessoal mexe, tá solto aqui, o revestimento da parte traseira, né, no dia da visitação, o pessoal dá uma, né, famosa fuçada aí, e acaba tirando, deixando fora do lugar, tá aberto ali, a porta-mala, já vou mostrar pra vocês, olha aqui, porta-mala bom, porta-mala grande aí do Civic, o estepe também, tem um monte de coisa aqui, tem até litro de óleo aí, deixa eu abaixar aqui, isso, lanterna traseira não tá quebrada, tampa também não tá amassada, tem sensor de estacionamento, vamos rodar aqui, lado direito, também ó, tá vendo, não tem nada batido, nada amassado, é um Honda Civic bem conservado, hein, bem conservado mesmo, não tá queimado aí, capô do tempo, e essa parte aqui do teto dele tá plotada, tá, foi plotada, não dá pra saber como que tá a parte de baixo, né, então tá aí ó, Honda New Civic, agora eu vou atrás do outro aqui, que tá pra cá, aqui ó, esse aqui é aquele cinza, né, aquele chumbo, então eu vou mostrar pessoal, tem Civic, vocês gostam, né, gostam de um Civic, tô mostrando pra vocês sempre, deixa eu pegar a lateral dele aqui, ó, tá com rodas de liga leve, só com aquela roda já do, do Civic mais novo, um pouco né, tá legal, todo fechado no Isofilme, não tem avarias aqui, parte dianteira, para-choque, não tem quebrado, tem a milha, tem o farol máscara negra, e tem a placa no padrão do Mercosul, esse aqui tá com o motor um pouco mais sujo, mas não tem vazamento de óleo, tá, tem gente pessoal, que não gosta de lavar motor de carro, né, você sabe disso, tem hoje lugares específicos, especializados para lavar, mas tem gente que não gosta, então, tá assim, freios ABS, correio de acessórios, bateria tá no lugar, a princípio aqui não tem peça faltante, capô também desse aqui tá original, tá vendo, capôzinho aqui original, deixa eu afastar, lateral aqui do lado do motorista esquerdo, não tem avarias, tá com as quatro rodas de liga leve, vou mostrar pra vocês agora o pneu, ó, roda nova, roda bonita, e pneu novo, pneu top, o isofilme dele é bem forte, ó, tá vendo aqui a parte da frente, é, isso aqui é um Civic LXL, LXL, não tem observação, não tem o documento pra rodar, IPVA tá quitado, ano 2010, 2011, 1450, é a despesa administrativa desse Civicão, eu sempre falo da despesa ali, dou um toque pra vocês, mas leiam pessoal, leiam o edital, se não, quem for vir aqui em Curitiba, lê o edital aqui no Parabrisa, quem tá em casa, lê aí na internet, tá bom, lote por lote, tem edital aí, diferente, tá desgastado aqui, vai ter que reformar, né, vidros elétricos, estofamento dele, estofamento em couro, não tá deteriorado, não vai precisar de reforma, tá bom, tá bem conservado até, ele tem câmbio automático, tá faltando a mídia ali dele, e não tem carga na bateria, o outro tinha carga, né, esse aqui já tá sem carga na bateria, infelizmente, deixa eu ver a parte traseira, ó, bem conservado, bem legal, Civicão aí, olha, esse aqui não tá solto ali, né, o pessoal já não chegou mexendo, então, tem umas coisas pra fazer? Tem, a tabela desse carro aí é alta, né, hoje é um carro aí, bem visado, né, a galera gosta aí do Honda Civic, e só esse aqui, acho que é o terceiro ou quarto, que eu já mostro pra vocês, parte traseira, para-choque, tampa, lanterna, todo em dia, não tem nada quebrado aí, nada amassado, vamos girar, lado direito, também, ó, tá bem legal, então, pouca coisa, vai fazer um pós-leilão dele aí, bem tranquilo, vai ter, ele não vai gastar muito não, hein, tirou aqui, fez a higienização, dá uma olhada ali na correia, óleo, vai fazer aquela manutenção, e já era, tá, só colocar na estrada, beleza? Deixa eu virar aqui, então é isso aí, pessoal, acabou agora ali, fiz Civic, fiz vários carros sedã, carro com aplicativo, então, bastante coisa, né, pessoal, deixa a sua sugestão aqui na descrição, fala, ó Bruno, eu quero, próximo vídeo, eu quero ver carro importado, eu quero ver carro utilitário, eu quero ver carro de passeio, eu quero ver os baratos, aquele carro abaixo de 10 mil, coloca aqui na sugestão aqui embaixo, eu vou anotar, e ir ao próximo vídeo sair pra vocês, beleza? Então, se inscreve no canal, deixa o likezão aí, pessoal, e fica com Deus, até a próxima.